Bem-vindo à equipa de suporte da Futura. Infelizmente está a ligar fora do nosso horário de serviço. Estamos disponíveis de segunda à sexta-feira, dezoito até às zero horas, às sete feriados. Por favor, deixe uma mensagem após o sinal. Entraremos em contato consigo o mais rapidamente possível. Nós nos damos um sucesso. Professionelle Telefonansagen. Vom ersten Ton an überzeugen. Qualität, die man hört. Mit Telefonansagen vom Medi-Musikstudio.